Oi, gente! Estamos aqui, mais uma vez, no canal Supermeu, eu e a Flavinha. Hoje, com o nosso convidado especial, Daniel... Daniel Leinhardt. De novo! Daniel... Acertei! Vai, Flávia! Leinhardt! Oh, muito bom! Com Daniel Leinhardt. Chiquet! E hoje, vamos estar aqui conversando com ele, fazendo umas perguntas, né, Flávia? Isso aí! Sobre a carreira dele de modelo, né? Porque pra quem não sabe, ele era modelo. Pra quem não sabe, antes dele entrar nesse Big Brother 20, o Daniel era modelo. Já conhecia ele, né, Daniel? De tempos atrás. Nossa, foi uma surpresa. Tempos não, porque a gente não é tão velho. É, não é tão velho. Mas já nos conhecemos lá em outra agência, a gente já trabalhou com modelo, já foi em vários castings juntos. Então é um prazer ter revê-lo de novo aqui. É verdade. A Flávia também eu conheço. Tá vendo? Agora você lembra, né? Agora! É que, gente, antes daquela gravação, a Flávia falou Ei, Daniel, você que lembra que a gente cantou? A gente combinou Luau e tudo. Ele falou assim, não, foi com o meu irmão. Você nunca tinha postado isso, Flávia? É, foi com o meu irmão. Não, gente, na agência. Você não lembra? Na agência, a gente tocou violão, lembra? Ah, é verdade. Na sala do Elie, sim. Peraí, mas tu juro que era você. Tem que ser. Ô, Daniel, você sabe que eu já fui num... Eu fiz um trabalho que foi com seu irmão, né? Sim, sim. Tu fez um trabalho com meu irmão. Ah, tá. Que eu contei já uma vez aqui no canal, porque a gente tava sempre fazendo um preview, assim, aqui no canal de Big Brother. E um deles eu contei uma história com seu irmão, que ele foi num desfile de Fashion Week comigo, minha mãe e minha avó. Foi muito boa essa história. E aí, qual que foi a história? A história é que a gente foi num desfile e a gente sentou assim na primeira fila, porque a gente era convidado, né? Minha avó. Não, na segunda, assim. E na frente tava o dono da marca. E quando acabou o desfile, seu irmão deu um grito. Ah, mas eu não gostei desse desfile, não. O dinheiro que é a cara do Daniel fazer isso, né? O dono todo virou pra trás. Não acredito, cara. Conta aí pra gente como é que foi que você virou modelo. Como que você... Você caiu de paraquedas ou... Se você tinha essa vontade, você tinha vontade. Acertou de primeira. Você nunca teve esse sonho. Quero virar, quero fotografar. Não, nunca tive. Quem teve o sonho, quem gostava muito, quem gosta muito é o Tadeu. Que ele, inclusive, fez mais trabalho do que eu com modelo, porque eu sempre fui mais pra parte de atuação. Mas, cara, eu caí de paraquedas. Como a Flávia falou. Foi, tipo, meio de paraquedas. Lá no SUAP, acredito que tenha sido com vocês também no início. Que sempre vem as agências, nas escolas e selecionam alguns perfis que acham que sejam legais e tudo mais. Sempre acontecia com nós. E daí foi numa que a gente aceitou. Daí fomos pra São Paulo, fomos pro Rio. E você gostou da assim, né, Duda? Gostei, porque foi onde tudo começou. Por mais que não seja o meu grande sonho, eu quero sim trabalhar com modelo. Trabalho com modelo, gosto de trabalhar com modelo. Só que o que pulsa mesmo, sempre falei, deixei claro, é a arte. Mas os dois estão juntos também. É verdade, isso é. É, nós como modelo também somos artistas, então tá tudo certo. Conta pra gente se teve algum trabalho de, como modelo assim, independente se tenha sido foto ou campanha, que você, assim, mais se orgulhou de fazer. Que você gostou muito. Ah, eu queria falar que foi uma campanha linda que eu fiz, que foi em Santa Catarina. Foi muito linda, porque foi, além de um trabalho com modelo, foi um trabalho com ator também. Então foi uma atuação junto com fotos. E foi a minha primeira experiência. Gosto muito, mas é que mais sem orgulho é o desfile. Não tem como não sentir orgulho do desfile. Tipo, aquela vibração, sabe? São Paulo Fashion Week, quando eu fazia, quando eu morava aqui em São Paulo. Nossa, é... É uma coisa diferente, né? Porque você sente a energia do público. Tente, e eu sou disso. Nas fotos a gente tem lá a equipe toda animada, não sei o quê, bota a música. Só que... E eu vou deixar tocar. Só que desfile tem essa animação que tu falou, Nath. Essa animação tipo das pessoas, dos aplausos. Por isso que é que eu sou da arte. Aí o desfile já puxa isso, sabe? A plateia, a sensação, a energia. Então eu gosto muito. É um personagem, né? Que você veste a roupa e você veste um personagem também. Exato, exato. E, assim, voltando a falar um pouquinho de BBB. O que você acha que mudou muito, além da exposição, né? Que, obviamente, você ficou muito mais famoso. Mas o que você acha que mudou muito, em relação ao trabalho de modelo também? Mas na sua vida no geral? Antes e depois. E você acha que teve diferença? Nossa, tudo, né? A cabeça tá bugada. Eu tô tentando me... Tá tentando cair a ficha ainda. E você sente ainda, né? As pessoas te vendo na rua, te reconhecendo. Meu, é que agora não pode sair na rua, né? E daí, tipo... Eu não tenho... Na batalhinha, dois. Nem isso, minha filha. Eu tô tentando... Esses dias eu precisava ir no shopping com o meu irmão. Eu falei, vou botar a máscara, obviamente. E vou botar uma touca aqui, sabe? As pessoas não te reconhecem nem de máscara. Tipo, de máscara elas não te reconhecem. Não, então... Eu fui na boa, assim, achando tudo certo. Porque eu precisava ir. Dá pra saber, gente. Eu reconheço todo mundo de máscara. Eu demoro um pouco mais pra reconhecer. Eu reconheço todo mundo. É, e daí eu fui num lugar... Tá, opa, tudo certo. E daí a pessoa... Não sei o que, não sei o que, blá 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 blá. É isso, Daniel. Deu. Consciência do meu nome. É a voz, né? Eu vou mais pra frente. Vai a moça da lojinha. Ah, não sei o que, Daniel. Já vai outra, Daniel. Deu. Mas talvez esse pra frente também... Ô, Daniel, mas você sabe que... Você viu que muitas pessoas, quando você estava no Big Brother, achavam que era um personagem, né? Que você criava. E isso até acho que te atrapalhou um pouco. Porque as pessoas achavam que você não era assim. Que você estava forçando, né? É que pessoas assim, tipo, que são naturais, que se abrem, são como um livro aberto, que erram, que acertam... É, as pessoas julgam demais. Porque... É verdade. Porque essas pessoas que vivem intensamente, estão julgadas. É o mundo. Eu saí aqui fora, eu vi julgamento, não só de mim, mas de algumas pessoas também que viveram o programa. Viveram e não pensaram. E foram julgadas. Infelizmente, o mundo é assim. Claro que tem erros também, que cometemos, mas que, tipo, são erros de seres humanos. Porque somos seres humanos e não somos perfeitos, né? Por fim, pra encerrar esse vídeo, inclusive, se você gostou da nossa participação especial, curte aí, compartilhe, gente, que a gente traz ele mais vezes. Última perguntinha. Agora, que nem você falou, você quer puxar mais pro lado de ator e trabalhar mais com isso. Você acha que esse é o rumo que você pretende agora? É o rumo que você vê sua carreira indo assim. Isso. Eu sou ator, já formado, trabalho com isso em teatro, só não fiz nada na televisão. Trabalhava com isso ano passado no Rio. Eu pretendo seguir com os estudos, sempre continuar estudando, nunca parar porque eu amo arte. É uma coisa sem explicação, sabe? E eu não quero parar. Só que eu também tenho em mente alguns projetos de viagens, programas de viagens, etc. Que é um grande sonho meu também. Então, tem esses dois. Sou ator, talvez um ator que fale sobre viagens em algum programa, alguma coisa assim. Então, são esses os rumos aí. Show, show. Muito obrigada. E você e Marcela? Então, é isso, gente. Muito obrigada, Daniel, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Estava com saudade de gravar já. Se você gostou, dedão pra cima, compartilha com seus amigos, faça perguntas aqui nos comentários. E vai ter um próximo vídeo, que é um desafio, uma brincadeira bem legal. Então, fiquem aguardando que logo, logo tem mais Daniel no nosso canal. Beijão, gente. Obrigado, Lia. Um beijo pra vocês. Beijo.